Música Vai anunciar a boa nova Vai sem temor Comunicar Eu sou a luz Sou o caminho De todo o povo Libertação Comunicar a beleza A canção do amor maior Vai cantando a esperança De um mundo bem melhor Vai anunciar A boa nova Pelo som e pela imagem Vai semeando alegria Boa nova vai levando Com a paz de um novo dia Vai anunciar Vai anunciar A boa nova Vai sem temor Comunicar Eu sou a luz Eu sou a luz Sou o caminho Eu sou o caminho De todo o povo Libertação Libertação A palavra Desde sempre É em Deus É em Deus É em Deus Vida a luz Eu sou a luz Eu sou a luz Eu sou a luz Sou o caminho Eu sou o caminho De todo o povo De todo o povo Libertação Libertação De todo o povo Que a gente quer Teve De todo o povo Teve Minha Minha Teve Estão Minha 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 Obrigado.